Temos alguns jogadores novos, quem veio de novo ainda está a assimilar os processos da equipa, mas quem cá está, e são muitos que cá estão, estão a acolher a malta que vem de fora muito bem, está um grupo muito coeso e tenho a certeza que vamos fazer uma temporada bem mais tranquila que quando passado. E como é que foi defender dois penaltis? Foi bom, é sempre uma boa sensação ajudar a equipa, mas a equipa é a base de tudo e fui feliz em defender dois penaltis. Tanto o Cláudio Ramos como o Ricardo Zenota são pessoas espetaculares, tenho aprendido muito com eles, não só profissionalmente, mas fora do campo são pessoas 5 estrelas extraordinárias. Eu sou mais um que aqui estou para tentar ajudar o clube e naquilo que eu poder ajudar, é aquilo que eu vou fazer. Oh Miguel, não me desculpando aqui, eu recanto a nota, a palavra do Cláudio Ramos, no ano passado, tem dois gerantes seguidos do Cláudio Ramos, foi a lei do Cláudio Ramos, e depois de um período em que se pôr um pé fora do clube, por outro tipo de solução profissional, acabou por ficar, Ivan Alapaz acabou por fazer uma demonstração de máquina muito forte com o Cláudio Ramos. É de facto, para um jovem, importante ter um guarda-redes destes para que vocês, nestes primeiros passos que dão nas vossas carreiras, possam estar mais preparados para o clube? Não só ter um guarda-redes como um grande exemplo que é o Cláudio, que é um exemplo a seguir, sem dúvida nenhuma, e acho que muita gente já olha para ele como um exemplo que deve seguir e tentar seguir os ideais dele, mas acima de tudo, a união que existe no nosso pequeno grupo, que é o grupo dos guarda-redes, tanto o Ricardo Janota, embora também não tenha jogado muito, como o Cláudio Ramos, a grande união acho que também foi muito importante para o bom desempenho do Cláudio, sermos todos amigos e puxarmos todos uns pelos outros, obviamente que toda a gente quer jogar, quer ser feliz no futebol, mas todos juntos conseguimos os objetivos, e principalmente o Cláudio, que é ele que dá a cara aí, que para mim foi o melhor, se não o melhor guarda-redes da primeira liga ano passado. Foi o melhor guarda-redes da segunda liga ano passado, na sua opinião? Para mim foi. E com isso poderá estar a ser mais próximo chamado à seleção? O Cláudio Ramos, para mim se ele fosse convocado era uma justa convocatória, é a minha opinião, não sou ninguém para dizer isso, mas é a minha opinião. O Cláudio Ramos O Cláudio Ramos O Cláudio Ramos